Jyot com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Muito bem, então estamos aqui na nossa sessão 5 do nosso relógio do karma e vamos fazer, digamos, um lugar mais atualizado das nakshatras. Tem toda aquela série das nakshatras, ok? Que são, sei lá, 80 vídeos, 70 vídeos. A propósito, uma das coisas que a gente vai discutir é que é quem é do aniversário, que é o dia do sol mais da nakshatra e depois eu descobri que não era aquilo, que era o dia do sol mais a Titi. Mas isso, o ponto central é, nem tudo que vocês estudam nos vídeos, principalmente de Jyot, do passado, vocês levem a ferro e fogo. Porque a gente tem uma formação muito artesanal de Jyot, se a gente está estudando isso sem ter tido um guru adequado, que já sabia o conhecimento completo antes de passar. Então, a gente está sujeito a falar, é isso, eu tinha aprendido assim, depois de um tempo eu reaprendi a Sada, ok? Então, no início, é dito muito que as nakshatras, principalmente a lua, a nakshatra da lua, do Chandra, vai dizer muito sobre a sua personalidade. Isso em quase todo site de internet, livro, você vai tender a encontrar algum grau dessa informação. E aí, depois de um tempo, você vai ver que isso não é 100% verdade. O que acontece? É que a melhor definição que eu conheço até agora é, em situações onde o teu sistema consegue reagir de uma maneira muito espontânea, essa nakshatra, ela tende a ser um comportamento subterrâneo, basal, uma propensão que muitas vezes vai conseguir se expressar se outros fatores não estiverem obstruindo ele, ok? Então, a primeira coisa que aparece sobre nakshatra do Chandra, é que ele é um fator importante de explicação psicológica do comportamento da pessoa, e depois você começa a ver que tem gente que fala que é importante ver a nakshatra do ascendente, tem gente que fala que é importante ver a nakshatra da dasha corrente, tem gente que fala um monte de coisa, em algum grau todos eles têm uma certa validade aí, a complementar essa informação que é a fundação. Então, a nakshatra do Chandra, ela acontece como uma forma muito evidente na personalidade da pessoa, se o Chandra está em alguma cuspe de muito evidente. Se o Chandra não está em uma cuspe de muito evidente, se ele não está entre dois bavas, isso não necessariamente se reflete de uma forma muito transparente, evidente, ok? E outra coisa que é importante também é o ascendente da pessoa, o regente do ascendente da pessoa, quanto mais esse regente do ascendente está perto de uma cuspe, mais aquilo vai tender a, de alguma forma, mostrar uma outra dimensão do temperamento da pessoa, ok? E aí, em um certo grau também, o regente da dasha vai ser uma outra terceira camada, que, da mesma forma, o regente da dasha, quanto mais ele estiver perto de uma cuspe, mais você vai conseguir ver aqueles traços de uma maneira muito clara, ok? Então, como a gente estava conversando antes, hoje, de começar a sessão, existe uma relação importante das nakshatras para o estudo da psicologia das pessoas, mas essa relação é uma relação com uma correlação, muitas vezes, frouxa, muitas vezes, forte, dependendo do posicionamento desses grahas no mapa da pessoa, ok? Então, isso é um problema para a nossa visão científica ocidental, porque o parâmetro, você sempre tem que avaliar o parâmetro dentro de um outro coparâmetro, que é a proximidade das casas, das cúspides das casas. Aí tem toda a questão que a gente já conversou de como é que essas casas são calculadas, se é do shiripati ou não, etc. Tá? Então, a descrição da psicologia da pessoa a partir da nakshatra de Chandra é algo que, muitas vezes, a gente vai ter insights sobre o temperamento da pessoa, mas não necessariamente a gente vai ter um retrato falado daquilo na nossa frente. Às vezes, aquilo pode ser uma charge, às vezes, aquilo pode ser um desenho de uma criança de três anos de idade, desenhando mamãe, papai, o cachorro e a casa com a árvore. Todos eles são desenhos, mas a diferença entre o desenho de uma pessoa de... Como é que é o nome disso? Três anos de idade, de um caricaturista e de um retrato falado policial, apesar de os três serem desenhos, o grau de verossimilhança que eles têm diferem muito, certo? No desenho de três anos de idade, qualquer pessoa pode ser aquele papai lá do desenho. Confere, porque ele não tem uma grande necessidade de ser o perfil para outra pessoa reconhecer. Ah, esse é teu pai. A criança vira e fala, ah, esse é meu pai. Se ela não falar isso, você não sabe que é que é o meu pai dela. Ok? Tudo bem até aqui? Então, cuidado um pouco com essa ideia de você falar assim, ah, a minha nakshatra é X. E você falar, ah, então você é assado. Levem pelo menos em consideração três fatores para desenhar minimamente um contorno psicológico da pessoa. A nakshatra do Chandra, a nakshatra do regente do ascendente e a nakshatra do regente da Dasha. Com esses três, no geral, você consegue fazer um triângulo que cerque a personalidade da pessoa de uma maneira assim que você fala, ah, eu acho que isso daqui me ajuda a enxergar fulano, beltrano, ciclano, etc. Ok? Então, é nakshatra do Chandra, nakshatra do Lagnesha e nakshatra do Dashesha, que é o regente do Dasha. Ok? Então, essas três coisas, elas são importantes para você conseguir ter um olhar da psicologia, pode falar. Lagnesha é o regente do ascendente. Lagna, na verdade, é a ponta do compasso. O Dayalagna é o ascendente desse que a gente fala. Mas, no geral, quando a pessoa fala Lagna e não falar nenhum outro nome, ela vai estar se referindo a esse Dayalagna. Ok? O ascendente do momento natal. Ok? Bom, então, se a gente, digamos assim, desconstruir um pouco a importância da nakshatra como base de explicação psicológica da pessoa, como signo da pessoa, por que a gente estuda nakshatra? Por quê? Dentro do sistema que é mais utilizado e que, a princípio, é válido para todos os seres, em algum grau, ou 100%, ou 50%, que seja, o sistema do Vinshotar e Dasha, ele depende de um estudo das nakshatras, que é dos 50 tipos de Dasha, sistema de Dasha que existe, só tem 50, relaxa. Desses 50 tipos que tem, o que é mais amplamente discutido, o que é mais amplamente estudado é o Vinshotar e Dasha. E, principalmente, o que é recomendado pelo Parashara como sendo mais adequado para essa era Kaliuga ou qualquer coisa que seja que a gente vive. Ok? E, nesse sentido, as nakshatras, elas são temas menos polêmicos, não estou dizendo que elas não sejam polêmicas em nenhum grau, elas são menos polêmicas do que os rashes em termos de onde ela começa e onde ela termina. O Arjun Pai, ele fala um pouco de que as nakshatras talvez não tenham tamanhos fixos, etc e tal. Mas o que eu entendo hoje em dia em relação a esse aspecto de cada nakshatra ter um tempo diferente, né? A do Keto são sete anos, a do Shukra são vinte e a do Surya são seis e aí vai lá o Vinshotar e Dasha. É mais ou menos, pensa dessa seguinte forma porque ela é muito boa. Sabe quando a água, a luz entra na piscina e você tem a sensação de que o fundo está mais raso? sabe essa noção de que a parte de refração ela é uma coisa que muda a densidade da velocidade que a luz está passando e a inclinação que ela está entrando se altera porque aquele ambiente era mais ou menos denso? Vocês imaginem nove líquidos diferentes, ok? De densidades diferentes. e sempre que o karma ele está passando por aquele líquido, por aquela densidade, ele tem uma velocidade específica, ok? Então, cada uma dessas nakshatras elas têm uma densidade, vamos dizer assim, que faz com que o karma ande mais rápido ou mais devagar dentro daqueles treze graus e vinte, ok? Então, esse é um entendimento para tentar entender por que que o tamanho das nakshatras é teoricamente fixo. Isso é uma suposição, tá, gente? Não é uma verdade absoluta, não. E tem outras pessoas e o Arjun Pai é um cara, assim, bastante, digamos, estudioso e vale a pena, digamos, abrir um ouvido para o que ele está pensando e tal e ver o que está sendo colocado. E a gente está falando na verdade o que muda não é o tamanho da nakshatra, é a densidade kármica dela. Então, a primeira de cada um dos três ciclos, seja a Shuini, Maga ou a Mula, ela vai ter uma densidade que vai ser sete sobre cento e vinte. As dois, onze, que seja, vinte, que vai ser as do Shukra, vão ter uma densidade vinte sobre cento e vinte. Vai ser um parâmetro matemático. Tem um monte de gente que tenta explicar de onde que vêm esses números. Aí, eu já vi umas duas ou três explicações, nenhuma delas fez aquele aham. Isso daqui é claramente uma verdade. Me pareceu umas grandes piruetas, eu ficava lendo e ficava escutando no sentido de que não me parecia uma coisa naturalmente evidente. Me parecia uma coisa muito elaborada que depois de um tempo o, digamos assim, o texto dava umas cabalhotas, pulava uns fogos, etc., e chegava lá e falava tcharam, fizemos uma explicação do porquê que o duqueto é 7, do chucre é 20, do sur é 6 e assim sucessivamente. Eu, por mim, eu não preciso, digamos assim, ter um porquê disso. Para mim, que nem a densidade da água é X, a densidade do óleo é Y, eu não fico me perguntando porquê que o do óleo é Y e o do que da água é X, eu assumo que aquilo dali é um parâmetro de organização fundamental da natureza, que nem tem aquele fi, aquela porção, não é porção, aquela proporção áurea, etc., a natureza cria algumas proporções e a gente, no geral, não tem cabeça divina o suficiente para enxergar de onde veio, porquê que é aquilo, a gente simplesmente olha e fala, nossa, isso daqui funciona. Ok? Então, o nosso objetivo fundamental de estudar Nakshatra aqui é conseguir ter uma familiaridade com essas diferentes densidades temporais, onde o karma atravessa de uma maneira distinta cada uma delas. Esse é o nível de conversa que a gente está agora. Pouco mais para frente do curso, a gente vai falar um pouco sobre três blocos de Nakshatras importantes. O bloco um, que é do Ashuini até o Aslecha, que são as nove primeiras Nakshatras. O bloco dois, que é do Magá Adhiesta, e o bloco três, que é de Mula A Arevati. E a nossa proposta, mais para o meio, o final do curso, é basicamente o seguinte. Segura a cadeira. Chandra representa o lugar onde seu karma começou nessa vida. E desde que você ainda continue vivo, o ponteiro do relógio kármico continua andando. Então, por exemplo, se você nasceu numa Nakshatra de guru, hoje a gente vai falar de guru, né? E aí, a tua primeira era foi de guru, a segunda era foi de Chani, a terceira era foi de Buda. Aquela Nakshatra natal, ela vai marcar aonde o ponteiro começou, e todas as outras dashas não vão ser só dashas subsequentes, vão ser dashas continuando as Nakshatras a seguir. E se você teve uma Nakshatra de guru, que foi punar o vaso, isso vai ser muito diferente desse ponteiro começar em puxa, ou desculpa, puxa não, como é que é o nome daquilo? Vishaka ou purva badrapada, que são as três Nakshatras de guru. Ou seja, a gente vai ter uma ideia de que o karma, ele continua passando por diferentes Nakshatras. Isso é um papel importante para a gente entender algumas questões do que estão acontecendo na vida da pessoa naquele momento. Câmbio? Tem alguém vivo aí? Ou está tipo uuuuh? Calma com karma. Aprenda de Yotcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail ponto com que te respondo por lá. Namastê. 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 Para cursos e palestras visite namastêraças.com.br Namastê. Namastê. Obrigado.